As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de confetes deixo a minha dor Na avenida deixei lá A pele preta e a minha voz Na avenida deixei lá A pele preta, a minha opinião A minha casa, a minha solidão Joguei do alto do terceiro andar Livrei a cara e me livrei do réu Gosto dessa vida Na avenida Dura até o fim Mulher do fim do mundo Eu sou e dura até o fim Cantar Tchau Tchau E aí